E agora o assunto papo sério, mas com a leveza que o Vermais sempre traz, né? Mas a gente tem que conversar sobre isso. Em toda a região sul de Santa Catarina irá circular um projeto itinerante chamado As Cores de Cada Vida. São artistas plásticos que irão retratar mulheres vítimas de violência e feminicídio. O projeto tem a participação das redes de proteção, como as Delegacias de Polícia da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Santa Catarina, as DP Camis. Eu recebo no estúdio o artista plástico Criciumense, de coração, né? Criciumense de coração, né? Um dos artistas convidados para a ação, o Dudu Rodrigues. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, boa tarde, Gisele. É tão importante estar aqui, ainda mais trazendo um projeto tão edificante como esse e preocupante ao mesmo tempo. Nessa medida de, desde a data de 2019 até 2022, 460, quase 460 feminicídios numa terra que emana gentileza, amor, precisava predominar isso. E aí eu pergunto, eu faço uma pergunta aos homens dessa região sul. Pode olhar então para três, pergunte direto a eles. É, é o seguinte, eu quero perguntar a todos os homens dessa região sul de Santa Catarina, quiçá Santa Catarina inteira. Que tipo de homem você quer ser? Herói ou que pratica feminicídio? Eu digo para você, meu amigo, meu amigo querido, pratique ser herói e o cara dentro da sua residência, que é respeitado pelos seus filhos, pelas suas esposas, suas amigas. O feminicídio não está dentro da pauta para ser um homem verdadeiro. Homem, entre aspas, precisa ser, tomar juízo e o homem verdadeiro precisa olhar diferente o mundo com mais amor. Com certeza, Dudu. E respeitar, né, gente? Respeitar. Respeitar. Em primeiro lugar. Vamos falar sobre esse projeto maravilhoso? Então deixa eu apresentar a nossa convidada também, que está conectada conosco. Atenção, pessoal, que está conosco, né? Olha aí, eu estou até combinando comigo. Nós estamos recebendo então a coordenadora das DP Camis em Santa Catarina, a delegada de polícia, a doutora Patrícia Zimmermann. Boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Dudu, a todos os telespectadores do Ver Mais. É muito bom falar. É a região de Criciúma. A região de vocês é abençoada. Ah, é abençoada mesmo, doutora Patrícia. Vamos lá, a gente está falando desse projeto, então, As Cores de Cada Vida. Eu queria saber como é que foi idealizado esse projeto, como é que vai funcionar? O projeto, ele foi escrito pela psicóloga policial Clarissa. Ela é da DP Camis de Tubarão. Então, ele inicia pelas delegacias da região de Tubarão, Orleans, Criciúma, Laguna e Araranguá. Os artistas plásticos, eles são parceiros, eles aderiram ao projeto e também alguns apoiadores. Por quê? Porque nós vamos retratar alguns casos de feminicídio consumado e feminicídio tentado. A vítima de feminicídio, ela acaba sendo tratada apenas como uma estatística. A gente fala sempre muito em números. E o projeto, As Cores de Cada Vida, vem mostrar para a população que foi uma vida que se perdeu. É uma história, é algo bonito, é algo colorido que perdeu a sua vida ou quase a perdeu de uma forma trágica. E como o Dudu bem pontuou no início da fala dele, que tipo de homem a gente quer, que tipo de mulher a gente quer, que tipo de família a gente quer. O feminicídio é uma grave violação de direitos humanos, é um crime bárbaro. E esse projeto, ele vem chamar a atenção da população, que são vidas humanas, são mulheres, são pessoas que perderam a vida numa situação bárbara. Com certeza, doutora Patrícia. E você falou muito bem, quer dizer, essas obras vão humanizar e algumas delas eternizar, porque o feminicídio realmente foi consumado. Dudu, você como artista agora, como é que vai ser, então, retratar isso? Eu vou revelar de uma forma, e tenho certeza que os dez artistas vão revelar de uma maneira, homenagear essas mulheres. E vai ser símbolo de homenagem às mulheres que são agredidas. E mais ainda, eternizar o momento de um rostinho tão belo, de duas que eu vou ter que, vou ter que não, vou pintar. Eu sinto uma emoção muito grande de revelar, em arte, uma mulher que foi agredida por um homem. E a sua arte é muito linda, Dudu, é muito colorido, o pessoal aqui do Ver mais sabe, vai ser lindo demais. E é lindo demais no sentido também dessa questão da conscientização, vocês humanizarem essas vítimas, né? E torná-las também algo próximo, pra chamar atenção cada vez mais pras mulheres denunciarem e pros homens mudarem comportamento. Eu queria até perguntar, o Dudu também pode participar, pra doutora Patrícia? Eu queria saber se a nossa realidade no Estado, tem crescido os números? A gente viu o caso essa semana lá em Blumenau, chocante, né? Então, se tem crescido os números, como é que tá a situação nossa? Bom, Gisele, eu quero primeiro agradecer, em nome do Dudu, a todas essas pessoas sensíveis que vão retratar essas mulheres. Nós, na polícia, a gente lida com algo muito duro, e quando a gente tem a sensibilidade de um artista próximo de nós, isso pra nós, policiais civis, é extremamente importante. Então, minha terna gratidão a esses artistas brilhantes que toparam a colaborar. Gisele, o feminicídio a gente vem acompanhando dia a dia, quase que hora a hora. Então, nós tivemos, no início do ano, quase três vezes mais do que nós teríamos estatísticas do ano passado. Hoje, nós estamos com a mesma estatística de 2019, 2020 e acima de 2021. No final do ano, 2019 foi o número mais elevado, com 58 casos, aí a gente vem pra 2020 com 57 casos, 2021 com 56 casos, e a gente tá, podemos fechar 2022 com feminicídios consumados abaixo do ano passado? Sim, mas a gente precisa se atentar pra escalada da violência, pra gravidade desse fato, pra situação do cidadão que está próximo dessa mulher, do risco que ele oferece. Nós temos no feminicídio esse ano uma avó, nós temos uma mãe, nós temos duas crianças. Esse bebê não entra com o feminicídio, mas foi morto junto com a mãe que entra na estatística de feminicídio. Então, é algo muito sério e nos preocupa muito. Queria saber dos dois, né, Théo? Dudu, pode falar, Dudu. Não, e eu também queria, a partir desse momento que a gente tá envolvido nesse assunto, nós vamos precisar de apoio, patrocínios, porque é tão importante a gente levar pra um número maior de pessoas entendendo essa situação. E nós convidamos aos empresários e empresas e empresários que venham estar junto com a gente, patrocinando a campanha, procure-nos. Tendo o seu digital também nessa campanha, que é uma campanha linda. Vai ter digital, vai ter vários veículos, nós precisamos. E eu queria saber da doutora Patrícia, né, através dessa campanha, você já colocou o objetivo, o intuito, chamar atenção, humanizar, né, mas na sua avaliação, o que precisamos aí pra mudar esse cenário, né, violência contra a mulher e feminicídio, o que que precisa? Nós precisamos de uma mudança cultural muito forte. A gente não pode mais tolerar qualquer forma de violência, seja com mulheres, seja com pessoas trans, seja com pessoas negras, mas a gente vê principalmente a violência contra a mulher como algo que ainda algumas pessoas aceitam, algumas pessoas toleram. A mulher não pode mais ser objetificada, a mulher, ela tem que ser olhada como um ser humano que merece carinho, que merece atenção, que merece proteção. E aquele ditado de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente tem que falar da seguinte forma, em briga de marido e mulher se salva a mulher. Então, se a minha amiga, se a minha vizinha, se alguém próximo de mim, que eu tenho conhecimento, está sofrendo violência doméstica, eu vou denunciar, porque nós temos casos de denúncia pelo WhatsApp ou pelo 181 em que nós chegamos a essa vítima e a gente consegue protegê-la antes que isso vire feminicídio. Então, a intervenção no histórico de violência antes que ela se agrave é crucial para evitar a morte da mulher. É isso aí, a palavra da doutora foi importantíssima, a gente sempre destaca. No simples ato, por exemplo, você está andando na rua, na cidade, eu já observei várias vezes, o homem é obrigação do homem andar para fora da calçada. Aqui, nessa região, o homem anda para dentro da calçada e a mulher para fora da calçada. A gentileza, se ela cair, é uma forma de amor também, a proteção. Claro, como a doutora falou, é cultural, a gente tem que mudar a cultura. Falando todo mundo, é isso que você começou falando, Dudu, questionando e olhando para a câmera, para o homem de casa, já é uma forma de a gente estar fazendo as pessoas pensarem. Você, homem, olha o seu comportamento, é algo que vem lá dos avós, dos tataravós. Exatamente. E tem que mudar, a gente tem que falar disso. O homem, ele está acostumado a dar a mamãe quando ele era criança, a mamãe protegendo ele para dentro da calçada e ele continua com esses hábitos até hoje. Vamos dar amor, gentileza, por favor. O Dudu, como é que foi agora a questão da escolha, a doutora Patrícia também pode falar, a escolha das vítimas que serão homenageadas, como é que foi feita? Bom, por favor, doutora, por favor, doutora. Desculpa, Dudu. Por favor. Nós temos vítimas, as que foram feminicídio consumado, alguns familiares ainda precisam vencer o período de luto, que é um período de muita dor. Então, é feito a análise dos casos que já transitaram em julgado, ou seja, que não cabem mais recursos, que a justiça já deu a palavra final. E nesses casos é feita a abordagem da família. Algumas famílias, elas participam também de ações de integração com o psicólogo, algumas precisando de algum apoio. A gente tem agilizado, organizado essa rede de apoio, e ela é crucial nesse momento. E as vítimas de feminicídio consumado, elas também são abordadas com toda a sensibilidade e cuidado para ver as que estão prontas e as que querem participar da ação. Então, é sempre respeitoso com a mulher ou com a família da mulher. Mas será uma linda homenagem. Sim, sim. Dudu, tem alguma data já para começar? Eu só preciso fechar com a Clarissa, a nossa que nos procurou para fazer a campanha publicitária. Hoje nós vamos sentar e vamos fechar, arrematar a data exata para começar isso. E um canal de comunicação, se tem algum empresário, alguma mulher empreendedora que queira também participar e, como eu falei, ter seu digital também nessa campanha, tem algum contato? Tem, pode ser no meu 48984151897. Sim. 845984151897. E depois nas mídias sociais a gente vai distribuir e as pessoas, vai ser muito importante que eles participem. Muito legal. Doutora Patrícia, foi uma honra recebê-la aqui no estúdio, no neto, no estúdio não, mas é como se estivesse também conosco no estúdio do Vermais, viu? Estou ansiosa para ver essa campanha e parabéns, viu? Oi, Gisele, o prazer foi todo meu. Quem sabe na próxima vez eu consigo estar aí presencialmente, né? Quando estiver a exposição eu vou acompanhar presencialmente, vou poder abraçá-la. Vou abraçar o Dudu também, a quem a gente é eternamente grato e os outros artistas plásticos que eu admiro, eu já virei fã aqui de carteirinha, viu? Demais, viu? Muito obrigada, doutora. Volte sempre. A gente sentiu o carinho dela, a pessoa maravilhosa, Dudu. Eu queria só encerrar a minha parte, é o seguinte, tem um texto que a gente escreveu para essa campanha, basta, chegou a hora desses homens pararem de serem homens que tiram vidas, vidas que geram vidas, vidas que são cheias de vidas para disfrutarem de suas vidas belas nesta vida. Sabe as palavras, Dudu, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Volte sempre aqui e vamos acompanhar. Obrigada, Clarissa, também. E com essa entrevista muito legal, com essa novidade, essa campanha, a gente vai encerrando o programa. As mensagens que chegaram agora por último, claro que a gente vai rodar, mas amanhã a gente sabe, né? Você é que sempre primeiro. Um beijo no coração e amanhã, 1h20 da tarde, sextou aqui no Vermais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.